Eu... Olha, Davi, eu vou ser curto e grosso também porque não dá pra ser de outra maneira. E eu já vi que vem má notícia. Eu não posso mesmo de casar com você. A Laís está grávida. Você me traiu? Não, 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 eu não traí você. Eu saí com a Laís uma vez e aí rolou. Mas só que não foi traição porque a gente não estava mais junto. Pergunta pra mim se nesse meio tempo eu corro o risco de estar grávida, Gabriel. Por que que vocês homens são tão diferentes das mulheres? Vocês acham que podem sair e simplesmente deixar rolar? E agora por conta de um deslize, você veio me dizer que não pode casar comigo, é isso? Eu não posso abandonar a Laís grávida. Você já me abandonou, Gabriel. Grávida. É totalmente diferente, Davi. Eu não sabia que você estava grávida. Agora eu sei que a Laís está grávida. O meu filho vai precisar de mim. E você acha que eu e a Bianca não precisamos de você? Olha, se vocês precisam por causa da herança, eu sinto muito, mas a vida de uma criança é muito mais importante do que isso. Eu sei pra você, né, Gabriel. Eu te encosto na parede, você distorce tudo e faz de um jeito com que o dinheiro pareça o principal. E não é? Mesmo que fosse essa a questão, você vai deixar sua filha perder uma fortuna. Não vou perder fortuna nenhuma, mãe. Ele casa. Nick, o papai me avisou que ele não ia mais casar com você. Ah, e aí você correu pra achar o marido pra sua mãe outra vez. Você não tem vergonha, não? Hein? E você, Davi, não tem vergonha de deixar a nossa filha te arrumar marido? Você que devia ter vergonha de nos abandonar de novo. E faz um favor, Gabriel. Suma da minha vida de uma vez. Ah, claro, né? Se eu não te sirvo pra marido de aluguel, você me dispensa. É isso aí. Vai pro teu barzinho. Tá? Vai fritar pastéis, que é isso que você merece. Ficar discutindo com seus clientes por causa de centavos. Aliás, a sua futura esposa combina bem com o seu estilo de vida. A minha vida foi sempre ridícula pra você, né? Você pensa igual a sua mãe, Beca. Você é um traidor, papai. Ia me deixar perder uma fortuna. E eu pensei que a gente ia ser uma família. Dispensa na mamãe. Você tá me dispensando junto. Eu não tô te dispensando, minha filha. Então fica com a gente. Peraí, eu não vou ficar de step nessa história não, hein, Daphne? E aí? Eu caso com você, Nick. Gabriel foi um erro que eu ia cometer outra vez na minha vida. Isso mesmo, mamãe. Um erro que tá sendo corrigido a tempo. Você vai se arrepender das suas palavras, Daphne. Você também, Bianca. O que você vai fazer? Vai me servir coxinha, murcha e pastel de vento quando eu for no seu bar? Ô, Bianca, o seu pai não merece ser tratado assim. Merece. Ele tá me abandonando de novo. Eu posso morrer pobre, que ele nem liga. Quer saber, pai? Vai embora, vai. Vai embora. Eu não quero mais te ver, não. Você não quer ver nada além do seu umbigo E eu quero ver o que há depois do perigo Você acha que ninguém sofre mais do que você Talvez porque não saiba ao certo o que é sofrer Ando pelas ruas cheirando a fumaça dos motores O gosso. Oi, mãe. Pô, filho. Ah, eu tô aqui tentando tirar as roupas que não prestam mais Tentando abrir um espaço no armário pra Laís Porque quando você se casar com ela Onde é que ela vai colocar aquele monte de roupa que ela tem? Te dá um jeito, mãe. É. E o bebê? Não me diz Onde é que a gente vai colocar essa criança? Como se ajeita, mãe? Quem foi? Se é alguma coisa, que cara é essa? Eu fui dar a notícia pra Daphne, mãe. Ah. E aí ela tirou a máscara. Ela disse com todas as letras que tudo que importava pra ela era herança. Eu não acredito. Você tem certeza, meu filho? O pior foi a Bianca, mãe. Ela disse pra eu dar o fora. Não acredito, Gabriel. Ela gritou com todas as letras, mãe. Dá o fora, pai. Eu gosto tanto dela, mãe. Eu também, filho. Eu amo tanto aquela garota. Eu vou em frente, mãe. Hoje mesmo vou lá na igreja pra Laís marcar a data. Você foi usar o mesmo vestido de noiva? Já comprou há séculos. Tá ótimo esse. Não dá tempo de fazer outro. É. Tá novinha, minha filha. Por que ela não usaria? Porque dá falta de sorte. Falta de sorte é ser goda que nem você, fofa. Deixa o vestido largo, Laís. Pra tua barriga aparecer. Barriga? Que barriga? Não tem barriga, não, fofa. A que você teria se tivesse um bebê aí dentro. Ótimo, pai. Assim ele pinta mais depressa. É o que eu virei agora. Assistente de macaco. Ué, quem tem um nele agora? Oi, Chico. Oi, boa tarde, meus queridos. Olha, eu acabei de fazer uma funada de empadinhas e saíram agora dufo fresquinhas pra você. E a Luan adivinhou quando ela tava chegando, viu? O quê? Ele adivinhou quando ela tava chegando? Ele parou de pintar antes da senhora entrar e veio abrir a porta pra senhora. Imagina, ele deve ter sentido o cheiro da comida. Toma, Chico. Eu trouxe pra você. Você não quer a minha comida, Chico? Oi. Oi, que cavaleiro, gente. Gente, eu acho que ele tá apaixonado pra senhora, tia. Bom, eu vou botar o Cássio atrás de uma igreja. Os papéis já estão encaminhados, logo, logo ficam prontos. Bianca, garoto, vocês me deixam conversar sozinho com a Daphne? Eu tenho uns detalhes a acertar. Eu sou a principal interessada nesse casamento. Ô, Bianca, não é melhor, gente. Senta aqui, Felipe. Que detalhes, Nick? Você já me deu um pontapé antes e agora tá marcando o casamento de novo. Que garantia vou ter de que vai cumprir a sua parte no trato? Do que você tá falando? Você exige uma procuração referente às ações que vou receber como dote do casamento. Ah, o dote. A maior maluquice do meu avô. Não assino mais procuração nenhuma. Não foi o que combinamos. É pegar ou largar. Não gostei do acordo, mamãe. Sem as ações do seu futuro marido, fica sem a maioria das ações. Mais um problema que o seu pai me arrumou. Tava tudo combinado, mas como eu rompi com o Nick, ele quis dar o troco. Minha treva. Eu vou subir, minha filha. Minha cabeça tá estourando. Ô, ó, ó, Biaca, eu também vou nessa, tá? Tchau. Felipe, você não vai ficar comigo? Tenho um monte de coisa pra pensar, preciso da sua ajuda. Mãe, eu vou levar minha mãe pra visitar a Milena lá na pensão. Você quer ir junto? Pensão? Dispenso. Não suporto pobreza. É bem bonitinho Ai, meu Deus Cuidado com as escadas, Elis Muito simpático, Felipe Milena Minha filha, eu trabalhei a minha vida inteira Pra que você tivesse uma vida melhor Mãe Eu tenho que agradecer a dona Giuseppe Que me abrigou Não, eu é que tenho que agradecer Milena tem sido uma mão na roda Eu já não tava aguentando mais Sabe o que que é, Milena? Tudo mudou tão de repente, sabe? Um dia você tava lá em casa E trabalhando num restaurante chique Aí no outro... Felipe, todo trabalho é bom Minha filha, eu sou sua mãe, Milena Se você quiser, minha querida Eu vou e converso com esse seu namorado Resolvo toda a situação Não, mãe Eu vou falar com ele Vou contar tudo o que aconteceu Eu tenho certeza que ele vai resolver tudo Olha Sim Eu vou mostrar pra vocês Se vocês descerem por aqui Sim Vocês vão andar mais um pouco Mas vocês vão tomar um ônibus direto Que vão pra Avenida Paulista, entendeu? Aí vai ficar mais perto Tá ótimo Muito obrigada De nada Dona Josefa A senhora sabe quem é Esse namorado misterioso da minha filha? Eu só sei que ele é rico Ou ele parece que é, mãe Olha Vocês querem um conselho? Descubram logo quem é esse sujeito Porque essa história Já está me cheirando mal É isso, maninha E ainda por cima me livrei da procuração Você está me saindo melhor do que a encomenda, maninho Como eu Muito melhor que a encomenda Você não é uma encomenda, Pelotas Você é um despacho Ai, vai ter que me tratar muito bem, maninha Casado Eu vou botar a mão num bom lote de ações Quando você casa? E a chocolate? Tudo resolvido? Continua me telefonando É ela Não atende nunca mais, Nick Some, vira vapor De jeito nenhum Se eu sumir, a menina vai fazer minha caveira com a Daphne O momento é delicado Deixa comigo Ô, meu amor Que bom que você me ligou Eu estou morrendo de saudade Vamos nos ver hoje à noite? Ai É só uma empregada e a treva Toda vez que a Dirce sair Eu vou ter que me servir sozinha? Custa abrir a geladeira? Cai a mãozinha? A mão pode até ficar no lugar Que cai é o estilo de vida Ai, mamãe Eu tinha que dispensar a Dirce O Nelson expulsou a Milena de casa Ainda por cima ela perdeu o emprego Mas que está numa pensão É justo que a mãe queira ver a filha, né? Que pai é mais antiquado Ah, o seu é do mesmo tipo Ainda bem que eu me livrei dele É a treva O que é que vai ser da Milena, mamãe? Ai, eu não sei A situação dela está bem difícil Mas eu vou tentar fazer de tudo para ajudar Filha, depois pega as suas joias Minhas joias? Para quê? Eu vou vender parte das suas joias E das minhas também De jeito nenhum, mamãe A próxima exposição é muito importante para a galeria Eu preciso de dinheiro para conseguir produzir tudo Mas mamãe já vai casar Vai pegar a herança Mas ainda não casei, Bianca Esse mês a Simone já está contribuindo Ela está pagando o aluguel do prédio O salário dos funcionários Eu preciso entrar com alguma coisa? Pelo menos parte do coquetel A impressão dos catálogos? Sobe e pega as suas joias Ai, é a treva São pedras excelentes Claro que são Meu biso tinha mina de diamante Tem alguma ideia do valor que pode oferecer? Eu preciso avaliar quantos quilates tem esses diamantes E quanto ouro eu posso retirar das peças Mas e o desenho? O valor da joia em si? Os item 8 Eu sinto muito Mais uma joia Ela tem um preço quando ela é comprada E nem outro quando ela é vendida Cai muito porque só se avalia o valor da pedra, do ouro Esse anel aí Bisujax me deu no último aniversário Nunca vou esquecer O afeto A lembrança Ninguém paga O valor dessa peça É pequeno É um roubo Bianca Ele só está fazendo o seu negócio E eu preciso vender parte dessas joias Posso escolher as que eu prefiro? Não, não Não Essa correntinha não Bianca Pega Guloso Conserve essa por enquanto Quer mesmo vender as outras? Nunca mais vai encontrar pedras como essas Eu preciso Pela primeira vez na vida Eu não tenho como pagar as minhas contas É... Se quiser eu arrumo as que sobraram Eu agradeço Quem sabe no futuro eu possa comprar outras muito melhores É casar e comprar Boa sorte Ai, gente Sima, o que é isso? Ai, tortinhas de morango Me deu vontade Mostra de comer Comprei na doceria Vou oferecer? Hum, amado Olha, até queria oferecer Mas assim Eu estou com tanta Estou tão louca para essas tortinhas Que acho que não vai sobrar Desculpa Simone, eu e a Tatiana A gente estava conversando Sobre a sua fome súbita Esses seus desejos O que isso tem a ver com os meus desejos, gente? Eu, hein? Perua, pode não parecer Mas somos seus amigos Não, nos preocupamos com você Capado o que comigo? Tá com medo de engordar? Simone, você tem que fazer um teste de gravidez Gravidez? Ué, todo mundo fugiu? O Cássio foi à farmácia com a Simone Por que? Ela não está se sentindo bem? Acho que vai se sentir muito bem Ih, Tatiana Você está tão misteriosa Conta logo Odeio mistério Agora até eu fiquei curioso Vão ter que esperar a Simone contar Tudo bem Eu espero e depois falo com ela Bom Eu vou conversar sobre a Milena Com o André lá do restaurante E eu vou para casa Edgar Oi? Deposita esse cheque para mim Na conta da galeria É para pagar a primeira parcela do coquetel E a impressão dos catálogos Tá Pode deixar que eu administre Valeu Você está tão confiante, criança Eu quero estar linda Porque eu tenho certeza que hoje ele me pede em casamento E se ele não pedir? Não, isso é apenas uma hipótese Dona Josefa, não há essa hipótese Ele me ama E depois que eu contar para ele tudo o que aconteceu Ele casa comigo E eu quero que a senhora seja minha madrinha A Milena roubou um anel Encontramos o anel da cliente na bolsa dela Eu fiquei muito triste Eu gostava muito dela Não entendo Eu conheço a Milena desde criança Nós nunca fomos tão próximas Mas eu sei que ela tem boa índole Apesar de ser um pouco orgulhosa Acho que ela jamais faria uma coisa dessas É, eu sinto muito, Daphne Mas eu mesma constatei Preciso falar com ela Alguma coisa muito errada deve estar acontecendo Ai, que falta faz uma empregada Até abrir a porta eu vou ter que abrir É a treva Ah, é você Mamãe não está, Vicente Isso quer saber? Acho que não tenho o menor interesse em falar com você Bianca, eu... Também estou ocupadíssima É melhor você sumir, Vicente Mamãe já arrumou outro noivo e vai casar É sobre isso que eu quero... Quer dizer... Bianca, é sobre isso que eu quero falar com você Comigo? Você é burra, Bianca Burra Eu preciso te falar Te encontrar De qualquer jeito Você está preocupada? Muito A Laís veio a gente se beijando, lembra? Ela prometeu que nem ia contar nada para o Gabriel Mas agora que eles voltaram a ficar noivos Ela pode mudar de ideia, né? Bonita, um dia você vai ter que ser independente Você vai ter que ter sua vida Eu sei O Gabriel me trata como se eu fosse um bebê Mas você disse que tinha uma surpresa para mim O que é? Primeiro esse ventinho no seu rosto Tu está sentindo? Estou Tem um cheirinho de grama, não é? Tem, é muito gostoso Olha o perfume das flores Suave, vem com a brisa Bonita, vou te ler uma poesia Uma poesia? Eu nunca ouço poesia O amor É fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina Sem doer É um não querer Mais que um bem Que um bem querer Eu vim porque pensei Coitadinho de meu irmão O dia todo na quebradeira Saí mais cedo do serviço E trouxe esse pãozinho com geléia Gosta? Oxe Se não gosto Já estava, ele é morto de fome Se eu soubesse que seu patrão Era assim todo bom Quer dizer Que estava trabalhando tanto Também teria trazido um sanduíche Com gosto Pra repor suas forças Qualquer coisa que você trouxer, dona Eu como Manetinha, Manetinha Vem cá Vem cá Deixe de ousadia Fica sem graça Não parece que meu patrão é Atenor Não me absorva, Atenor Oxe Tá discutindo com ela por quê? Ah, John Se explique logo Eu quero saber por que Esse bate-boca com minha mulher É Tô brigando, sim, senhor Porque Ivo Anete Tá dando uma de piriguete Se exibindo Pro meu patrão aqui É Eu não tenho nada a ver com isso O que é isso, Atenor? O homem tá quieto Eu tô quieta Tenha graça Essa acusação Mas olha, Atenor Olha Eu tenho que acordar com você, rapaz Tu, Ivo Anete Tem essa manhinha de se mostrar Não pega bem pra mulher casada Uma mãe de família Eu não tô nem tchum Pra nenhum dos dois O que é isso? O que? Opa, isso, velho Ela, nesse ano todo Nunca se dignou A levar um lanchinho Pra mim ao serviço E pro seu irmão Você se dá o trabalho Nesse Fabiano Você trabalha num bar Pra que que eu ia levar comida? Pense Já Atenor aqui Tá o dia todo Pegando no pesado Precisa recuperar as forças Ai, Felipe Pelo menos a sua irmã Está amparada Mas E esse namorado dela Por que, meu Deus? Por que ela não diz quem é? Mãe Eu vou descobrir o nome desse sujeito Deixa comigo Tá, querido Dá o fora, seu treva Ninguém me chama de burra E se não é burra, é tonta Bianca, você caiu na conversa do Nick Você tá com ciúmes Porque ela vai casar com ele Fora daqui, Vicente Você não vai me impedir De botar a mão na minha herança Olha aqui, Bianca O Nick já apontou várias comigo Tá? Várias Foi por uma armação dele Que eu não apareci no meu casamento Bianca, raciocina Tá? Raciocina um pouco Você acha que depois de casado Com as ações do Dot na mão O Nick vai fazer o combinado Você acha? O Nick não é de confiança, Bianca Você que não é de confiança Tá falando isso Porque é todo caidinho pela minha mãe Mas agora ela casa e tá acabado Vocês tão doidos, né? A troca do quê? Que esse macaco se apaixonar por mim? Do ponto de vista do macaco A senhora ainda bate um bolão Ah, é? É demais uma palavra E eu nisso E você? Vai se ver comigo, ei Ainda por cima Ele te deu um beijo, tia Olha, vocês parem de brincadeira Agora só me faltava essa Namorar com o macaco Gente, o que é isso? Uma comitiva de recepção? Estamos no aguardo, coração A Simone está no banheiro E cada vez que ela vai ao banheiro Vocês ficam esperando Ai, que desagradável Estamos aguardando o resultado do teste, Daphne Teste? Que teste? Gente Eu fiz o teste E? Eu tô grávida No ordinary love No ordinary love Ai, a gente tem que comemorar Vamos jantar fora, vamos brindar Será que eu posso beber? Melhor não Quem foi? Você tá tão sério Parece que não gostou da notícia Você não tava doido pra ter um filho? Ah, eu... Tô surpreso Encantado Ou será que... Não sei, você teve outros relacionamentos Eu também tive, normal A gente nunca falou sobre isso Você já tem filho? Não, de jeito nenhum Eu até pensei que nunca teria filhos É porque nunca pintou Ai, eu tô... Muito feliz Eu sou o homem mais feliz do mundo Ai, amado Eu sabia que você ia adorar Vai ver esse misto quente naquela mesa ali já Tá com a cara séria, Patronzinho? Quer desabafar? Perdi a Dafne pra sempre, Fabiano É minha filha também Patronzinho, nada é pra sempre, meu velho Nessa vida tudo muda Você acha? Tudo muda? Quer dizer Menos meu casamento com a Ivonete Que isso é pra sempre, né? Mas vocês dois Vocês já foram, já voltaram Já foram, já voltaram Várias vezes Não, agora não tem mais jeito não, Fabiano Eu vou casar com a Laís Ela está grávida Eu fiquei emocionada Quando você me chamou pra sair É um prazer, Isis É, eu prometo não devorar o cardápio todo, viu? Eu tô de regime Um chisalada e capricha na maionese Dois, por favor Você disse que tinha uma coisa importante pra me dizer Uma coisa pessoal Diga A Laís, a sua irmã Ela é mesmo tão apaixonada pelo Gabriel Peraí Você me convidou pra sair pra ficar falando da Laís Mas eu só queria saber se... Eu também sou gente Também tenho minhas qualidades Já sei Você me acha uma gorda, não é? Pois vá procurar sua turma É Eu hoje conversei com o Hannah Ai, pobre Hannah Você quebrou o compromisso, Benjano Trouxe a moça de Israel para casar e mudou de ideia Casar sem amor seria um pecado maior O verdadeiro amor é construído ao longo dos anos Mas eu sei, você ama agora, não é? Diga Se você tem coragem de magoar a sua mãe Diga Eu sei que se magoará eu viria isso, mãe Mas é a verdade Eu amo a Tatiana Amo E eu vou vê-lo já à noite de novo Ai, Benjamim Espera Onde está o seu tzitzit? Os tzitzit são muito mais do que simples franjas de tecido Eles representam e lembram as mitzvot Todas as mitzvot da Torá, nosso livro sagrado Você sabe muito bem Que é uma obrigação usar tzitzit, Benjamim Está aqui, pai Por baixo da camisa Vai cortar os cabelos também? Ah E os peiots? Ah Raspa e xalão Deus não permita que você raspe a barba Benjamim não se perca no mundo, Benjamim Mãe, o mundo lá fora não é feito só de trentas Tem muita coisa bonita também Eu vou indo Ai Mendele Mendele Mendele, ele está perdido Eu ouvi tudo Nosso filho quebrou a palavra dada Isso foi um erro muito grande, Rana Bem, Rana Nós vamos escrever ao seu primo para vir buscá-la Eu peço desculpas em nome do meu filho, Benjamim Rana Eu queria tanto que você fizesse parte da minha família Eu também Oh, Rana Mendele, o mundo lá fora não é feito só de trentes A CIDADE NO BRASIL Eu não sei o grude que a sua mãe pegou com o espeto. Eu que sua avó raramente visito a casa deles. Agora a sua mãe vai todo dia. Aconteceu alguma coisa lá, mãe? Não. Aconteceu nada demais. Imagina. Só que o espeto, ele tá meio fraquinho. E o Dennis, coitado, não pode cozinhar porque tá preocupado lá com a exposição. Então eu resolvi levar todo dia um lanche reforçado pra eles. Só isso. Por que você não vai lá, tia, que é mãe do Dennis? Eu queria ir. Mas sua mãe sai até escondido de mim. Magou a socorro. Ai, meu Deus, mas será que eu não posso sair um pouco? Será que não tem direito de tomar um ar? Eu, hein? Eu não vou brigar com você. Hoje você está terrível. Acho bom. Acho bom. Muita coisa na minha cabeça. Vai que coisa. Cadê o doutorzinho lá, o doutor Frederico, por acaso? Olha, você não me fale nesse doutorzinho que eu não quero ver ele nem pintado de ouro. Vai. Gabriel, meu filho, você sabe, assim, só por curiosidade, você sabe se seus animais, assim, se bicho se apaixona? Bicho? É. Mas se apaixona, sim. Claro, mãe. Se apaixona? Se apaixona. É. Até eu sei. Bicho ama. E ama profundamente. Oh, meu Deus. O que foi, mãe? É. Foi o quê? Não. 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 Esquece. Tá desanimado. Desanimado por quê? Hein? Isso é muita injustiça. Nós arrumamos comida da boa pra ele, eu ajudo a misturar as tintas. O que mais ele quer? Não sou a gente que ele tá parado olhando. Ih, pai, não quero ser pessimista, não. Mas eu acho que o Chico tá apaixonado pela tia Socorro. Como é que ele sente falta dela? Mas o que é isso? Arrumou namorado com carro, Vanessa. Já tava na hora, minha filha? Namorado? De jeito nenhum, mãe. A senhada aqui não sou eu, não. E aqui, mãe? Oxe, adenou. Ganhou na loteria, foi. O carro ficou na borracharia pra fazer rodízio dos pneus. Então não pode usar, né, tio? Mas que sobrinha mais cheia de dengue que eu tenho. O dono disse que eu podia pegar porque eu tinha um amigo dele. Bora todo mundo dar uma volta? Não acho isso certo. Ai, não quer ir num vavo, Vanessa. Vamos eu mais ser o irmão. Aproveitar o luxo. Ih, ainda tem os trocaros que sobraram aqui do dinheiro que Fabiana me deu. Ah! Vamos tomar sorvete e campada! Bora! Entra aqui, Valdemir. Entre. As pernas valendo. Ah, não vai, não caiu, não vai. Espera, espera! Não vem, não? Não vem. Bora! Oi, filho. Oi, mãe. Vai sair? Combinar umas coisas com a Laís. Aham. Ô, Gabriel. Você tem mesmo certeza que quer casar com a Laís? Eu não tenho escolha, mãe. Ela está grávida. Aham. Claro que não tem. Claro. A não ser que... A não ser o que, dona Socorro? Gabriel. Você viu o teste de gravidez da Laís com os seus próprios olhos? Você tem que levar em conta o que o Vicente falou, Bianca. Ele está com dor de cotovelo, filho. É, mas a minha mãe nunca gostou do Nick. E nem a sua, por sinal, tá? Minha mãe nunca gostou de homem nenhum. E nem tem que gostar. Tem só que casar. Mas e se ele deu o truque depois de casar? Sem chance, Felipe. Queridinho, você não entende nada de vida dos ricos, Felipe. Porque você é pobre. Esse casamento será como uma sociedade. Cada sócio vai ter a sua parte. E pronto. E eu, no final, ficarei com tudo. Simples assim. Disse, eu fui até o restaurante e descobri que a Milena foi acusada de roubo. Eu não tive coragem de te contar. Daphne, eu conheço minha filha. Isso é impossível. Eu também conheço o André, dono do restaurante, há muito tempo. Ele é cliente da galeria. E, sabe, é um homem bom, honesto, de caráter. Eu acho tão difícil inventar uma mentira desse tamanho. Daphne, a minha filha não é ladra. Eu acredito que deve existir uma explicação, né? A dona Neride também enviou. Disse, a Milena foi pega em flagrante. Por sorte, ela não foi presa. Daphne, vai ser difícil ela conseguir emprego. Você podia ajudar, você conhece tanta gente. Eu posso tentar, disse. Você não acredita na inocência da Milena? Eu acredito que devo ouvir uma explicação. Eu vou procurar por ela. Eu quero ouvir a sua versão sobre os fatos e descobrir o que realmente aconteceu. Eu preferia ter ido a outro lugar. Mas é que a gente fica mais à vontade. O que houve? Eu te falei pelo telefone que eu estava com problemas. Você não foi? Foi. Você está angustiada, Milena. O que aconteceu? O meu pai me colocou para fora de casa. Em parte por causa da acusação de roubo, em parte porque eu vivo chegando tarde. Disse que a casa dele não é pensão. Que coisa mais antiga. O meu pai pensa desse jeito. E o que detonou a reação dele foram os brincos que você me deu. Ele ficou furioso. Por quê? Disse que uma moça não ganha presentes de um homem. Ele não deixa de ter alguma razão, não é, Nick? Meus pais não conhecem você. Por sorte, eu consegui vaga numa pensão, mas é coisa temporária. Nick, a nossa situação chegou no limite. A nossa situação? Eu preciso arrumar um bom emprego, limpar o meu nome, sair da pensão. Então, talvez eu esteja me apressando, mas eu sei que você me ama. Nick, você tem que falar com os meus pais. Mostrar para eles que tem boas intenções comigo e... E o que mais? E o ideal é a gente se casar. Ai, Nick. Você não disse sempre que a única coisa que impedia a gente de ficar junto era o assédio da Daphne, a pressão da sua família? Então, meu amor, vamos enfrentar isso juntos. A sua família, a minha, dane-se a Daphne. Liana. Eu não posso me casar com você. Vamos aqui, Gabriel. Ai, chegou. Obrigada. E o drink mais cheio de coisa, depois que eles cobram os olhos da cara, né? Cada aparência. Hum, meu ter leite condensado está uma delícia. Tá, está ótimo. O amor, sabe de uma coisa? Eu estava querendo dar uma garibada lá na sua casa antes de me mudar. Sei lá, pintar os quadros, botar um amário. O que você acha? O Laís, eu já estou para te pedir uma coisa. Você não pede, meu amor. Você manda. Eu quero ver o resultado do teu exame de gravidez. Eu quero ver o seu 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 exame de gravidez. E...